De amor, e o meu coração chorou, mas podes ter a certeza, foi em terra portuguesa que o meu coração ficou. De amor, e o meu coração chorou, deu passado, teve história, rio e trigo aceitificado, moro e filhas e bondado, todo e sempre tem a glória. E o tempo hoje que já lavou, que o boi puxava o orado, qualquer terra estava falando, é dessa solução, não me lembrejo do orado. E o tempo hoje que já lavou, que o boi puxava o orado, qualquer terra estava falando, é dessa solução, não me lembrejo do orado. O tempo hoje que já lavou, que o boi puxava o orado, qualquer terra estava falando, é dessa solução, não me lembrejo do orado. O tempo hoje que já lavou, que o boi puxava o orado, qualquer terra estava falando, é dessa solução, não me lembrejo do orado. Qualquer terra estava falando, qualquer terra estava falando, é dessa solução, não me lembrejo do orado. O tempo hoje que já lavou, que o boi puxava o orado, qualquer terra estava falando, é dessa solução, não me lembrejo do orado.